olá sejam todos muito bem vindos mais uma vez e para poder tirar mais uma dúvida do de mais um inscrito no canal porque são vocês inscritos no canal que fazem as perguntas que podem gerar mais vídeos né e com isso tirar mais dúvida de outras pessoas então pra você que estava com dúvida a respeito da ligação da das mangueiras ali do tpi agradeço a sua participação e estarei agora tirando a sua dúvida beleza então vamos lá para o vídeo então vamos lá como eu tenho esse diagrama aqui né então vou utilizar dele como referência para poder ajudar vocês então como vocês podem observar aqui está o tbi né tbi e as ligações dele né é a primeira mangueira vai lá no filtro canister ela vem do filtro canister é ligada ali a do meio ela recebe uma das partes do respiro do óleo é a do meio seria a segunda ea terceira ela é ligada na válvula termac que a segunda parte aqui da válvula e a primeira da válvula termac é ligada lá no filtro de ar beleza e agora vou mostrar no tbi como ela é feita naquela ligação então aí fica referência para vocês aí esse diagrama aqui e meu agradecimento pela contribuição do focar aqui né desenvolvido por rádio cpu nk beleza agradeço aí pelo pelo diagrama e que ele tinha fornecido há muitos anos aí na internet e agora pode ajudar bastante as pessoas que estão precisando beleza e agora vou mostrar lá no tbi como é que é a ligação então como vocês podem ver aqui já ela ligada é essa aqui é a que vai no tbi que ela ligada no tbi essa essa segunda lá né não vai dar essa essa segunda aqui ela é ligada no tbi e essa aqui ela é ligada no filtro tá então a ligação aqui ó vocês podem ver com a mão aqui não atrapalhar um pouco essa aqui ela é ligada no tbi e essa aqui é ligada no filtro ok então é isso aí né é mais uma dica aí para vocês ele mais um esclarecimento né de uma dúvida e para você que não é inscrito no canal se inscreva compartilhe nas suas redes sociais não deixe de deixar sua participação e seu like básico beleza então é isso aí vamos para próximos vídeos vídeos e e